Aê, pânico dos fluxo, deixando a concorrência em pânico, porra Javity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Tá com vontade de me dar Tá com vontade de me dar Eu te mando, eu te mando, eu te mando, eu fico reclamando Fico reclamando Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Tá com vontade de me dar Tá com vontade de me dar Tá com vontade de me dar Eu te mando, eu te mando, eu fico reclamando Ai, tá doendo, tô doendo, tô doendo Ai, tá doendo, tô doendo, tô doendo Um cara de sapequinha, todas se querendo Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Ai, tá de vergonha, tô doendo, tô doendo Tá com vontade de me dar Um cara de sapequinha, todas se querendo O que que ela quer? Pau, pau, toma de novo O que que ela quer? Pau, pau, toma de novo O que que ela quer? Pau, pau, toma de novo O que que ela quer? Pau, pau, toma de novo